O Atlético estabeleceu como meta vencer os 5 jogos que faltam, para quem sabe conquistar o campeonato brasileiro. Mas além do aproveitamento perfeito, o Galo precisa que Internacional e Flamengo percam pontos. Líder, o Internacional tem 65 pontos, 5 à frente do Atlético, que ocupa a segunda posição, e pode ser ultrapassado se o Flamengo vencer o esporte nesta segunda-feira. O Galo precisa que o Colorado tropece em pelo menos 2 das 5 rodadas que faltam. O Flamengo ocupa a terceira posição com 58 pontos, e um jogo a menos que os demais. O Rubro Negro faz a partida da 33ª rodada, nesta segunda-feira, contra o Esporte. Para ser campeão, o Atlético precisa que os cariocas tropecem pelo menos uma vez. Líder por várias rodadas, o São Paulo está em queda livre, com 58 pontos. O time tricolor ocupa a quarta posição. Por isso, o Atlético nem depende de tropeços dos paulistas para conquistar o título. Porém, matematicamente, a equipe de Fernando Diniz segue na briga. De nada adiantarão tropeços adversários se o Atlético não vencer os jogos que faltam. De nada adiantarão tropeços adversários se o Atlético não vencer os jogos que faltam.